Mãe de dois filhos, uma de quatro anos e uma de três anos, e esperando pelo seu terceiro. A dona de casa, Daiane, tem passado por momentos difíceis, como a família. O negócio tá difícil, ó. Eu não sei como é que eu vou fazer, ó. Porque a gente tá passando, tem dia que a gente não tem nada pra comer. Nada, 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 nada. Meus filhos choram pedindo comida, não tem? Pedindo coisa pra comer, eu chego e fico desesperada. É complicado, ó. É difícil, ó. Difícil, difícil mesmo. Eu não sei o que é que eu vou fazer, não, porque ainda tô grávida ainda em sete meses. Não tenho nada, nada, nada pro menino. Daiane mora atualmente com os filhos e o marido, na casa de sua mãe, no bairro Liberdade. Porém, nos próximos dias, sua mãe irá de mudança para a capital, Belém. Nada aqui é meu, nada. Tudo é da minha mãe. Pode dizer que eu não tenho nada, eu tenho um guarda-roupa ali, que foi minha sogra que me deu, e uma cama de solteira aqui, entendeu? Aí, como minha mãe tinha ido embora, aí agora ela veio buscar as coisas dela, aí eu tava dormindo na cama dela, não tem? Tava dormindo na cama dela. Mas agora, filha, aí ela vendeu a casa, aí pra onde é que eu vou? Mostrou desesperada. Já andei em tudo que é lugar aí, nesse bairro todo, pra ver se o povo me... Que eu vejo tanta casa abandonada, pra ver se me dão pra... Menos pra me zelar, não tem? Menos pra pagar energia. A dona de casa está desesperada, por não saber o que fazer nos próximos dias. Segundo ela, o que o marido ganha com os bicos de trabalho, não dá para pagar um aluguel. Meu marido, de vez em quando, é difícil ele fazer bico, entendeu? Aí, o bico que ele tá fazendo, quando ele faz, não dá de alugar uma casa, um kitnet, não dá, filha, porque é pouco. Entendeu? E eu ganho cento e pouco do... cento e cinquenta do Bolsa Família. Ele tá se sustentando por isso. Com sete meses de gestação, Daiane pede o apoio da população de Parauapebas, com roupas e acessórios, para o seu filho que irá nascer. É, o que eu tô precisando num momento mesmo, 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 é roupa pro meu bebê, entendeu? Roupa pro neném que não tem nada, eu não tenho nada. E é homem, ontem eu bati a ultrassom porque tinha me prestado dinheiro, que eu tinha que bater a ultrassom, que é minha gravidência de risco, não tem? Que eu tenho diabetes gestacional. Aí é de risco, aí a doutora pediu com urgência pra me bater a ultrassom. Aí tive que pedir emprestado dinheiro pra bater particular ontem. Aí amanhã, quando ser amanhã, eu vou entregar pra ela, entendeu? Aí quem puder me ajudar com roupa de bebê, e é homem o neném, quem puder me ajudar, qualquer coisa, será bem-vindo, ó. Será bem-vindo, agradeço do fundo do meu coração. Quem quiser ajudar a família, pode estar entrando em contato pelo número 94-9-966-67-84-94 Ou então, indo até o endereço, rua Piauí, número 233, no bairro Liberdade.